Olá, tudo bem? Mais um capítulo da novela do recolhimento de lixo em Novo Hamburgo. Apesar das muitas reclamações de moradores que seguem com as lixeiras cheias, a Prefeitura informou nesta quarta-feira que os bairros que estão com a coleta atrasada seriam contemplados e que o cronograma da retirada de lixo segue normalmente. Hoje, moradores do bairro Canudos, na divisa com o Hamburgo Velho, acordaram ainda com as lixeiras cheias. Um dos moradores da rua Gustavo Leopoldo Feuches afirmou que a coleta ocorreu somente à tarde. A situação se repetiu na rua Vidal Brasil. O morador do local ainda afirmou que na semana passada, quando houve o problema de troca de empresas, a coleta não aconteceu. A Secretaria de Meio Ambiente afirmou que oito caminhões com capacidade de 15 metros cúbicos estão nas ruas fazendo o recolhimento. Desde quinta-feira da semana passada até o feriado de ontem, foram coletadas 1.032 toneladas de lixo na cidade. Esse foi o Destaque do Boletim NH News. Para saber mais, acesse o site www.jornalnh.com.br. Até mais! Destaque do Boletim NH News.